E não é só Três Lagoas não, viu gente? Campo Grande também está sofrendo aí com esses índices da dengue. Lá num bairro chamado Pau Passu, uma casa abandonada está preocupando os vizinhos. O local está propício para a proliferação de dengue com acúmulo de lixo, vegetação crescendo há mais de seis meses. O repórter Gerson Assu foi até o local e você confere mais informações na reportagem. Ela está abandonada. O propriedário dela, ou melhor, o morador, a única notícia que nós temos é que ele está internado no hospital psiquiátrico. Ela está meio psiquiátrico e não vê ninguém familiar, ninguém tem, amigo não vem. Então está abandonada, tanto a casa como esses carros que vocês estão vendo aí e o Matagal crescendo. O relato que você acabou de ouvir é de seu Benedito Rodrigues, que divide muro com essa casa e acompanha o abandono do local há mais de seis meses. Pela fachada da residência é possível perceber a falta de cuidado. A vegetação e o acúmulo de lixo tomam conta do local. E o principal medo dos vizinhos é quando a falta de limpeza começa a afetar a saúde, já que é em locais como esse que os mosquitos da dengue se proliferam. Principalmente nós, que estamos na faixa etária já bem avançada, para não dizer que estamos velhos, a gente fica receoso e nós tomamos providência com nossa casa. Graças a Deus, está tudo limpinho, tudo certo. Os agentes vêm aqui, os agentes da saúde verificam, mas aqui está difícil. Por cima do muro da casa do seu Benedito é possível ver a situação dentro do local. Diversos objetos jogados, lixo acumulado e a vegetação crescendo cada vez mais. Um ambiente propício para acúmulos de insetos, animais peçonhentos, e que também pode causar diversos prejuízos à saúde. E para terrenos nesta situação, a superintendente de Vigilância e Saúde da CESAL, Verus Calado, explica como é feito o trabalho da Secretaria. O grande tem um número alto de imóveis fechados. Então, são imóveis que muitas vezes a gente precisa estar indo localizar o proprietário para que ele possa fazer a manutenção preventiva. Por conta disso, dentro da nossa coordenadoria de vetores, existe um setor específico para imóveis especiais, que são imóveis nessa situação. No caso deste imóvel onde foi feita a denúncia, a coordenadoria de vetores esteve no local, foi feita uma notificação para o proprietário, pedindo que ele faça a manutenção preventiva daquela casa. Foi feito também um alto de infração, porque infelizmente o proprietário não manteve a correção preventiva daquele local, servindo, infelizmente, como ponto de criador para o mosquito Aedes aegypti. E a gente precisa que a população contribua, continue notificando a Secretaria Municipal de Saúde. Esse imóvel voltou, na verdade, para a nossa rotina de visita. Então, os agentes de endemias estão visitando de forma recorrente esse local para verificar até mesmo se o proprietário está cumprindo com o que foi solicitado pela Prefeitura ou, caso ele não cumpra, a gente também faça a manutenção daquele local, evitando, assim, um problema maior para toda a nossa população.